E a gente volta a falar sobre a disputa institucional entre o Congresso e o Supremo. A gente conversa agora com o advogado constitucionalista, o professor Acácio Miranda da Silva Filho. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. É muito bom receber o senhor aqui, como sempre. Boa noite, Thiago. É um grande prazer falar com você, amigo, e com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Bom, professor, a gente vem acompanhando, desde a posse do ministro Barroso, um debate mais acalorado, o próprio Congresso Nacional decidindo algumas pautas, o Supremo vetando outras, de forma, em relação à Constituição, que é o que o senhor mais entende aqui. De que forma existe uma desarmonia entre os poderes em meio a esse tiroteio? Nitidamente há uma desarmonia entre os poderes. E nós já tivemos a oportunidade de conversar, Thiago, até o próprio perfil do ministro Barroso, que é alguém mais dedicado aos holofotes, que é alguém que tem mais sede de falar para o público do que tinha a ministra Rosa Weber. Isso, obviamente, vai acabar insuflando ainda mais essa disputa entre os dois poderes. É importante nós frisarmos também. Hoje a disputa entre o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, e o Parlamento, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Poder Executivo, neste momento, tem passado ao largo desta disputa. Confesso que não sei se a disputa entre Legislativo e Judiciário terminará primeiro ou, antes do término dessa disputa, nós teremos o Poder Executivo inserido em toda essa confusão. Professor Acácio, agora, algo que tudo indica, há uma discussão para ver quem tem a palavra final também. A gente viu na discussão sobre o marco temporal, o Congresso teve a aprovação de um projeto, mas há discussão sobre uma PEC também. Quem tem a palavra final em quais formatos de projetos, se o Supremo pode vetar o que o Congresso aprovou e se o Congresso pode vetar o que o Supremo decidiu? É difícil, né? É difícil, Tiago. A rigor, cada um dos poderes tem as suas competências próprias e as suas competências impróprias. A competência própria do Poder Legislativo é legislar, como o próprio nome nos diz, e a competência própria do Supremo Tribunal Federal é garantir a aplicação da Constituição Federal. Mas é importante nós ressaltarmos que, na nossa sistemática política, não há vácuo de poder. E, nas últimas legislaturas, há uma certa fraqueza do Parlamento, há uma certa omissão do Parlamento em relação a temas mais calorosos, em relação a temas mais polêmicos. E essa omissão do Parlamento acaba fazendo com que esses temas batam as portas do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, em nítido ativismo, mas provocado, acaba decidindo esses temas. Então, hoje, é muito mais uma questão de aperfeiçoamento da atuação do Parlamento do que, propriamente, um excesso deliberado do Supremo Tribunal Federal. Pois é, não cai demais. Lembrar que a Constituição Brasileira completa 35 anos nesta quinta-feira, dia 5 de outubro. E eu agradeço, mais uma vez, o professor Acácio Miranda da Silva Filho, constitucionalista, sempre participando da programação da Jovem Pan. Professor, grande abraço, valeu. Obrigado, Tiago. Um grande abraço.